Eita galera, vamo lá, fazer um vídeozinho aqui ó Essa aqui vai com meus inscritos lá no canal Judeza da Luz no Youtube, né? Todos os seguidores, amigos também lá no Facebook, né? Quer que compartilhem lá meus vídeos Tô obrigado a todos, tá bom? E essa apaixonada, hein? Judeza da Luz no Youtube Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Me chama e logo Devora minha boca Numa vontade louca Assanha meus cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez ações Diante do espelho Fala pra quê? Dois amantes Acesse os atentos Realizamos Fantasias Que dois com você tem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E o barulho da rua E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua 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 Valeu Valeu